A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAÍS Isso mesmo O estado do Pará É um estado grande Que parece um país O estado do Amazonas É um estado grande Que parece um país Que mais? Mato Grosso Mato Grosso também É um estado grande Que parece um país E tem mais um Qual que é o próximo Estado grande? É esse A participação vem de lá A participação vem De Minas Gerais Isso mesmo Ah, e agora Quem será, hein? Quem será? Você já sabe quem é? Olha Eu fiquei muito surpreso Muito surpreso É um dia normal Como os outros De repente Chega uma mensagem Uma mensagem No meu telefone E era de uma criança Muito especial Sabe, olha Arthur É você que vai cantar agora Arthur Lá de Burrinho Mesquita Minas Gerais Isso mesmo É, ele é netinho Da irmã Maria Aparecida Ele mora com a vovó Pelo que entendemos, né? Ele mora com a vovó Lá em Burrinho Mesquita Minas Gerais E aí Como eu estava dizendo O meu telefone Chegou umas mensagens Depois ligações E eu falei com o Arthur Como é agradável Falar com ele Falei com a vovó também É E depois Eu falei com a titia Também Isso mesmo Falei com a irmã Érica É a tia do Arthur Isso mesmo Gente Família Família linda Abençoada Deus abençoe vocês Muito obrigado Por participar aqui Conosco, né? Da nossa programação Do nosso culto doméstico De fato Eu fiquei Muito feliz Por vocês Por vocês estarem gostando Vocês estarem sendo abençoados Com esta programação Sabe o que ele vai fazer? Ele canta Isso mesmo O Arthur vai cantar agora Pode cantar pra nós Arthur Todos vão conhecer esse garoto Esse garoto especial Esse garoto de Jesus Que é o Arthur Vamos conhecer ele? Pode cantar, Arthur Amém, amém Mais uma vez Um meu abraço Pra vocês Continue assistindo Tá bom, Arthur? Continue assistindo Se tiver mais alguma coisa Pode mandar pra nós Pode mandar A participação de vocês Sempre é muito bem-vinda Tá bom? Pode mandar pra cá Vai ser muito bom Ter você aqui Sempre Nos nossos cultos domésticos Irmã Maria Aparecida Deus abençoe Irmã Érica também Irmã Érica entrou em contato Pra conhecer melhor O canal Conhecer melhor Nós, né? Haja visto que o Arthur Estava gostando Isso Está certo É isso mesmo É isso mesmo Tem que fazer assim mesmo Deus abençoe Toda a família Um grande abraço Pra vocês Eu gostaria agora De Antes de passar Pra próxima parte Enviar um abraço Especial Aqui pra Pessoas especiais Pessoas especiais Merecem Saudações especiais Merecem abraços Especiais É um casal Um casal de Jesus Lá da cidade De Ampere No Paraná Sabe quem é? O irmão Nelson Estrapasson É, eu penso Que eu falei certo, né? É, eu penso Que eu falei certo Se não falei Me perdoe E também a irmã Terezinha Que é a esposa dele Olha Ele sempre assiste Os cultos domésticos Né? Diariamente Nos cultos domésticos De sábado Eles também assistem Assistem, né? É O irmão O irmão Nelson E a irmã Terezinha Já é um casal Senhor, né? Mas não perde Os cultos domésticos De sábado Esses cultos domésticos De sábado É especial Crianças Mas todo mundo Vira criança Isso mesmo Isso mesmo É bom demais, né? A gente aprende muito A gente se sente abençoado Irmão Nelson Irmão Nelson Estrapasson Deus te abençoe Irmã Terezinha Irmã Terezinha Esposa do irmão Nelson Irmã Terezinha Estrapasson também Eu penso, né? Deus abençoe Todos vocês Um grande abraço É, como eu disse O culto doméstico De sábado Não é só para as crianças É para toda a família, né? Um senhor e uma senhora Irmão Nelson Irmã Terezinha Gosta de assistir Mas sabe Sabe Vocês querem ver, ó Senhor e senhora Gosta de assistir Mas os bebês Os bebês É isso mesmo As criancinhas Bebezinhas De colo Também gostam? É, gosta sim Você quer ver? Você quer ver isso? Ah, como isso me alegrou, né? É, as criancinhas As crianças um pouco maiores Os jovens também Os idosos Os de meia idade Todo mundo é abençoado Olha para vocês verem Essa foto aí É Sabe quem é esse bebê? Olha Olha como ele está assistindo O culto doméstico Olha o olhinho dele Se fosse um vídeo É porque é uma foto, hein? Mas se fosse um vídeo Nós iríamos perceber Que ele nem pisca É, nem pisca Assistindo o culto doméstico De sábado É o pequeno Emmanuel Emmanuel, Deus te abençoe Deus te abençoe, Emmanuel Que bom ter você aqui Ligado, assistindo, né? Isso já é uma participação, hein? Já é uma participação É o irmão Emmanuel É filho do irmão Rinani E da irmã Luevely Que coisa boa, né? Papai e mamãe dedicados É Colocando coisas boas Diante dos olhos Deste pequeno, né? Coisas boas aqui, ó Coisas boas É isso mesmo Né? Não porar coisas más Diante dos olhos Mas porar as coisas boas Então está aqui as coisas boas Está aí um exemplo, né? Deus abençoe vocês Maravilhosa essa participação Com esta foto E agora eu quero ler Um pouquinho dos comentários Tá bom? Vamos ver aqui Vocês vão ver aí os comentários Olha É Tem muita coisa boa Olha Ó Comentário aqui De alguns dias atrás Mas a irmã Sandra de Sá É Comentou aqui no Curso Doméstico das Crianças Dizendo Amém Pastor Cleutson Deus abençoe grandemente As crianças Vocês É Irmã Sandra Olha Deus abençoe Deus abençoe Irmã Clémia Vieira Sempre participando Né? Agradecendo a Deus Desejando um Deus abençoe Para as criancinhas Irmã Dalva Irmã Dalva Macedo Irmã Dalva Cardoso Família Cardoso É Deus abençoe Irmã Dalva Muito bom a sua participação Irmão Professor Naftali Também aqui Olha Que coisa boa Irmão Naftali Deus te abençoe Pela sua participação Mais um aqui Mais uma participação Irmã Joelma Fleury É Irmã Joelma Disse Bom dia com Jesus Pastor Cleutson Deus abençoe Quero dizer que o Arthur Mais um Arthur Olha Olha Arthur Lá de Burrinho Mesquita Tem um xará seu aqui Ó Ó Quero dizer Que o Arthur Só que esse é daqui Aqui de próximo da gente Da cidade de Pirinópolis De sete anos Não Perde Estes cultos Ele ama Estes cultos Olha Arthur Deus te abençoe Um abraço Para você Lá em Pirinópolis É Senti vontade De te conhecer Agora Viu Arthur Grava alguma coisa Manda para nós É o Arthur De Pirinópolis Faça igual O Arthur Lá de Burrinho Mesquita Isso mesmo Manda para nós Aqui uma participação Vai ser muito bom Ter você aqui com a gente Tá bom Irmã Lívia Irmã Rebeca Maia É Todos vocês aí também Né Deus abençoe Família Do irmão Ademival É Coisa boa Olha Irmã Darlene Irmã Darlene Que é irmã Da irmã Dalva Que é Também família Cardoso Né Que é irmã Do pastor Mauro São irmãs Do pastor Mauro Né Também aqui Acompanhando Abraço Deus abençoe Irmão Noé Souza Sempre presente Irmão Iradir José da Costa Lá em Piuí Coisa boa Olha Mônica Ribeiro Cardoso Vamos ler O que que a irmã Mônica Escreveu aqui Ela diz Gosto muito De acompanhar Os cultos Todos os sábados Que Deus continue Abençoando O pastor Cleutson Eu? Eu? Isso mesmo? Obrigado Irmã Mônica Obrigado Que Deus continue Abençoando O pastor Cleutson Ah Não é a Mônica Não Olha só É Certamente Pode ser O filho da irmã Mônica Ou algo assim Né Ou um parente É Sabe quem tá falando? Sabe quem tá falando? É o irmão Marcos Felipe E ele diz Congrego Com o pastor Edmilson Em redenção No estado do Pará Olha que coisa boa Falei com o pastor Edmilson Recentemente Que coisa boa Que surpresa Marcos Muito obrigado Pelo seu comentário Viu? Obrigado Deus te recompense Enriquece muito aqui Também o irmão Éder Luiz Eles Bom dia Pastor Cleutson E amadas crianças Deus abençoe E conserve Né Lá do estado de São Paulo Lá na capital Irmã Nair Rezende Irmã Nair Eu creio que é a irmã Nair Aqui de próximo Próximo de nós Né Deus abençoe Irmã Nair Um abraço Irmã Rosalina Braga É Também desejando Um Deus abençoe Pra nós E pras crianças A Irmã Maria Lúcia Irmã Maria Lúcia É Irmã Maria Lúcia Souza Santos Ela diz Paz do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Olha que coisa Que saudação linda Que saudação linda Ela diz Jesus abençoe as crianças Então receba aí Crianças Receba essa bênção Da irmã Maria Lúcia Ela diz Parabéns Vocês Todas as criancinhas Do Brasil É muito lindo Ela coloca aqui Estrelinhas Coraçõezinhos Né Coloca aqui Palminhas Ai Que coisa boa Carinhas de choro De alegria Com certeza Todos vocês Que comentaram O nosso Abraço Especial Pra vocês E todas as crianças É claro Podem comentar aqui Faça igual o irmão Arthur Lá de De Pirinópolis O irmão Marcos Felipe Lá de Redenção do Pará Faça como eles Comentem aqui Porque isso Enriquece muito O nosso Culto doméstico E agora Vamos Pra nossa meditação Você sabe Onde estamos? Recentemente Nós tivemos Uma série Falando Da criação De Deus Né Você se lembra? Foi bom Não foi? Tivemos lá no Gênesis Né Capítulo 1 Capítulo 2 E agora Nós Fomos lá Pro Novo Testamento Pros Evangelhos É Então Pegue a sua Bíblia aí Se não estiver com você Corre lá E busque a sua Bíblia Busque Corre 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 E nós vamos falar um pouquinho Lá em São Lucas Capítulo 1 Sábado passado Nós falamos Você se lembra? Sábado passado Sábado passado Nós falamos Você se lembra? Lembra mesmo? Ou esqueceu? Nós falamos de João João Batista O nascimento de João Batista Como que foi que aconteceu Tudo aquilo, né? Ei, mas que história linda que foi E agora nós vamos continuar um pouquinho Aqui dentro do mesmo contexto, né? Aproveitando aqui o mesmo contexto De Lucas capítulo 1 Versículo 26 até o 45 E também Lucas capítulo 2 Versículo 1 ao 7 ali Mais ou menos Vamos lá? Vamos Já está com a Bíblia em mãos? Sim? Perfeito? Então vamos ler Lucas capítulo 1 Versículo 26 Em diante É Nós falamos do nascimento de João Batista Agora nós vamos falar Do nascimento de Jesus Isso mesmo Ah, mas as crianças gostam dessas histórias? Não gostam? Gostam Eu tenho certeza que vocês gostam dessas histórias Né? Um bebezinho vai nascer, hein? Ó, fica aí Não sai daí, viu? Não saia daí Espere aí Que um bebê vai nascer agorinha Vamos lá Versículo 26 São Lucas capítulo 1 E no sexto mês Foi o anjo Gabriel Enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré Ó Vocês viram? Já vou parar por aqui Vocês viram? Que coisas boas, né? Recentemente nós falamos Na escolinha das crianças Sobre Gideão Lembra? Você assistiu? Falamos sobre Gideão A história de Gideão Gideão estava lá trabalhando E de repente chega um anjo E fala com Gideão Mas já pensou? Que coisa boa Um anjo falando com um homem? É, isso mesmo São coisas boas Que Deus permite Aos seus filhos, né? E aí nós Falamos Sábado passado Sobre o nascimento de João Que mais adiante Ficou conhecido como João Batista Lembra? Qual era o nome do papai E da mamãe de João? Você se lembra? Hã? Lembra mesmo? Então tá Eu vou falar aqui Era Zacarias e Isabel Zacarias era um sacerdote Chegou o dia dele entrar no templo Para queimar incenso De repente Um anjo do Senhor Aparece para Zacarias Olha, que coisas boas, né? É, são pessoas importantes É, Zacarias era importante É, Gideão era importante Nós vamos ver aqui Que Maria também era importante E você também é importante Você é importante O anjo também fala com você Vamos lá? Então, no sexto mês Foi o anjo Gabriel enviado por Deus Tá? Anjo enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Uma cidade chamada Nazaré Viu? Olha E lá, crianças Olha, no versículo 2 Lá tinha uma moça Uma moça Que era noiva Com um varão Com um homem Que se chamava José Ela estava, ó Noiva Noiva Estava com a aliança Nessa mão, ó Nessa mão Isso Estava noiva de José Isso E o nome dessa moça Era Maria José E Maria Perfeito? Eles eram da casa de Davi Da linhagem de Davi Da família de Davi Vocês vão entender isso agorinha Tá bom? Então, olha E entrando o anjo Aonde ela estava Maria Tá? Entrando o anjo Onde ela estava Disse Salve a graciada O Senhor é contigo Bendita és tu Entre as mulheres Ah, como será Como será A tonalidade Da voz de um anjo Ah, deve ser bom demais De ouvir, né? Você já imaginou Como é a tonalidade O tom de voz De um anjo É, não é brigando, não É uma voz Suave Uma voz Mansa Suave Muito agradável Aos nossos ouvidos Isso mesmo E o anjo falou Que saudação, hein? Que saudação Olha só Olha Disse Salve a graciada O Senhor é contigo Bendita és tu Entre as mulheres Coisa boa, né? Lembrei sabe de quem? Lembrei do irmão Danilo É, o irmão Danilo Gosta de fazer assim Uns timbres de voz, né? Uma voz assim Bonita É Deus abençoe Irmão Danilo Vamos lá Então o anjo chegou E falou Desta forma Com Maria Sabe o que é Que aconteceu? Maria ficou Preocupada Ficou assim É Assim Turbou A Bíblia usa a palavra Turbou-se, né? Ficou um pouco agitada Assim Porque ela nunca tinha ouvido A voz Ouvido assim Um anjo falando com ela Tão próximo Tão audível, né? Então ela ficou assim Um pouco preocupada, né? E vendo ela Turbou-se com aquelas palavras E ela disse Meu Deus Mas que saudação é essa? Como pode Um anjo Falar assim Comigo Bendita és tu Entre as mulheres Quer dizer Abençoada és tu Entre as mulheres Sabia, mocinha? Sabia, criança? Que você também É uma criança assim? É, você é uma criança Bendita Abençoada Entre todas As demais Crianças Tá bom? Vamos seguir Vamos seguir Que o nosso tempo Tá passando Olha Aí O anjo Continuou falando com ela Parou não Parou não Foi só aquilo não Foi só uma Saudaçãozinha Não Aquela saudação linda Que nós Acabamos de ouvir E o anjo Continuou falando com ela Vamos ver E disse então o anjo Maria, não temas Ela tinha ficado com medo Ficado assim Com medo Tremendo assim Que nunca tinha ouvido Aquilo O anjo disse Maria, não temas Porque achasteis graça Diante de Deus Ai, como é bom Ai, Maria Eu penso que Maria Fez assim Ai Ufa Que coisa boa Então eu não vou ficar com medo Não Não vou ficar com medo Olha Vamos lá Né E aí o anjo Dá um recado pra ela Olha, disse Eis que em teu ventre Conceberás E darás à luz Um filho E por-lheás O nome de De Jesus Que lindo, né Que lindo Que recado lindo Olha, Maria Na sua barriga Você vai conceber Na sua barriga Você vai gerar um filho Aí na sua barriga E este filho Vai se chamar Jesus Só isso que o anjo falou E foi embora Não Não foi só isso Observe Observe mais Olha E este será grande Olha Grande em tamanho Em estatura Ou em virtude Sabe o que é virtude? Virtude é poder É Então Jesus Talvez Jesus Não era um Homem zarrão Um homem muito grande Né Ó Ele era da linhagem de Davi Da casa de Davi Filho de Davi Da família de Davi E Davi não era um rapazinho pequeno? Davi não era um Homem zarrão tão grande Então eu penso que Jesus Não era um homem tão grandão É Um homem de dois metros Dois metros e dez Não Não era não Jesus era pequeno Mas ele era grande Grande em virtude Em poder Isso mesmo Olha E este será grande E será chamado Filho do Altíssimo Filho de Deus Olha O Senhor Deus Lhe dará o trono de Davi Seu pai Olha só E reinará Eternamente Na casa de Jacó E o seu reino Não terá fim Ah Agora entendi Entendi Ah Olha só Então ele não iria ser um rei Só pra sentar naquele trono Terreno Né Naquele trono ali E reinar Sobre o povo de Israel Não Não era só isso Não Era muito mais Muito, muito mais Olha E reinará Eternamente Na casa de Jacó E o seu reino Não terá fim Isso mesmo Jesus ainda é o rei dos reis Jesus ainda é o nosso rei Crianças É Isso mesmo Olha Aí o anjo parou Né O anjo parou um pouquinho De falar Sabe quem foi que começou a falar agora? Maria Maria disse assim Maria disse ao anjo Maria não estava entendendo Né Não é que ela duvidou Ela não duvidou Ela só não estava entendendo Era algo Estranho Ela era uma moça Ela não tinha se casado ainda Como que ela iria ter um filho? Olha E Maria disse ao anjo Como isso Se não conheço o varão Se não sou casada É isso que ela quis dizer Né? E respondeu o anjo Pra ela E disse Descerá sobre ti o Espírito Santo Ei Espírito Santo bom Esse Espírito Santo só faz coisa boa Não é? Ah Eu quero esse Espírito Santo pra mim Você quer também? E respondendo o anjo Disse ele Descerá sobre ti o Espírito Santo Olha que coisa boa E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Pelo que também o Santo que há em ti há de nascer Será chamado Filho de Deus Gente Mas que privilégio Crianças Já pensou isso? Que privilégio pra Maria Uma pessoa igual nós mesmos Assim Igual eu Igual você Né? Nossa Que coisa boa Né? No ventre dela Vira aquele que será chamado Filho de Deus Eis que também Isabel Tua prima Olha Viu? O sábado passado Lembra de sábado passado Olha Eis também que Isabel Tua prima Então Maria Era prima de Isabel Viu? Isabel Que era mãe de João Batista Olha Eis que também Tua prima Concebeu Um filho Em sua velhice Lembra que eu falei Que Isabel já tava velha? E este é o sexto mês Para aquela Que era chamada Estéreo É porque Isabel Isabel Era doentinha Né? Era doentinha Ela não podia ter filhos É Era chamado de Estéreo Uma pessoa estéreo Que era doentinha Do ventre Né? E não podia ter um filho Isso mesmo Né? E aí ó Porque para Deus Nada é impossível Ai gente Agora Agora dá vontade De pregar Né? É um versículo Desse aqui ó Dá vontade De pregar Né crianças? Porque para Deus Nada é impossível Tem alguma criança Doente aí? Tem? Se tem Segure a sua bênção Tá bom? Vou fazer uma oração No final E você vai ser abençoado Tá bom? Você vai crer Na sua cura Tá? Tem alguma criança Gripada Alguma criança Com dor de ouvido Alguma criança Seja qual for o problema Com dor na barriga Seja qual for o problema No final Nós vamos fazer Uma oração Para você Tá bom? Então segure Segure a sua bênção Creia Nesse versículo ó Porque para Deus Nada é impossível Deus pode te abençoar E tirar essa enfermidade De você Tá bom? Então ó Disse então Maria Eis aqui A serva do Senhor Cumpra em mim Segundo a tua palavra E o anjo Ausentou-se dela Você quer dizer isso? Você que está dodói Você que está doente Fala isso Comigo Aqui agora Eis aqui O servo Ou a serva Do Senhor Cumpra em mim Segundo a tua palavra E você já está sendo Abençoados aí Tá bom? Você vai ser abençoado Você vai ser curado Tá bom? Olha Este foi o anúncio Do nascimento de Jesus Em outro dia Nós podemos concluir isso Mas por hoje Nós vamos cessar aqui A nossa história Tá bom? A nossa história E a nossa meditação Para você Eu tenho certeza Que você foi abençoado Que você foi abençoado Eu já senti isso Que você foi abençoado Toda a família Foi abençoada E agora Você Como eu disse Você que está doente Tá dodói Tá com a cabeça doendo Tá gripado Seja qual for o problema A barriguinha doendo Qual for o problema Seja qual for este o problema Você vai orar junto comigo agora E crer nisso Que nós acabamos de dizer Feche os olhinhos Feche os olhinhos E creia na sua cura Tá bom, crianças? Creia O papai está aí com você A mamãe também Então toda a família Vai orar junto agora Senhor Jesus É maravilhoso, Senhor Meditar nessas coisas simples Que às vezes nós queremos trazer Em uma linguagem mais simples Mais infantil possível Mas isso nos enche Mesmo sendo simples Mesmo sendo infantil Isso nos enche Senhor, eu posso ver a Tua presença Eu posso sentir a Tua presença Que o Senhor possa ir de encontro A cada família A cada criança Nesta manhã Nesta tarde Seja qual for o horário Que alguém estiver assistindo E precisando da Tua ajuda Que o Senhor vá de encontro E abençoe esta criança Abençoe o papai Abençoe a mamãe Abençoe a todos Que estiverem assistindo, Senhor Porque nós acabamos de ler Porque para Deus Porque para o Senhor Nada é impossível Continue conosco, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Creia somente na sua cura Creia somente Somente crer agora E fique tranquilo Você será abençoado Deus te abençoe E tenha um excelente sábado Um excelente dia No nome do Senhor Jesus Cristo Um grande abraço a todos E até nos encontrarmos novamente A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus Aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso Que sendo nosso Senhor E o amor que só tem Que já conhece a Jesus Aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, amém